Oh! Estamos de volta aqui mais uma vez, muito boa noite, você conectado em canal dj.com.br Eu sou o Kleber Barri, começando o programa dessa quinta-feira, o Influências, vamos junto até as nove da noite ao vivo E logo mais às nove da noite tem aí... Arrrr, chefe da outro microfone que esse aqui não está rolando Porque hoje tem a reprise do programa Revival com o DJ Willinha e o convidado DJ Mark Logo em seguida do Influências, tá certo? Mas hoje temos também aqui no estúdio, inclusive acabou de chegar DJ Michel Noia Grande ícone do ABC São Paulo, tem uma história bacana e tem músicas maravilhosas no case Onde ele deixou o case dele? Ele levou junto, né? Porque ele não é bobo nem nada Então fica aí, convida os amigos, fala meu, o barri já está no ar, daqui a pouco tem Michel Noia, tamo junto Até logo mais às nove da noite, é o Influências no ar aqui na sua poderosa, o canal DJ UD O som que você vê, que gostoso gato Aaaaaaah! Tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Fábio, e ele tem que mixar em cima. E ele vai. E ele vai, é legal. Ele vai, cara. Ele é um, tipo, DJ nato. É um DJ nato. Muito legal. Eu tenho uma orgulha do que ele pular a bola pra ir no meu baile. É mesmo? O capo lá pra ir no seu baile? Na quinta-feira. E aí, Kleber? Você tá bem? Prazer te ver sempre. Esse programa é seu. Você tem que vir mais, você sabe, né? Mais. Preciso vir muito mais aqui. Meu, todos os DJs gostam de vir aqui. Eu sei que o Mark veio ontem, né? Eu acho que é repriso do programa dele aí também. Ele deve ter curtido bastante. Hoje tá com o filho dele, com o Gabriel, que tá aniversariando. Porque aquele bolo tá com uma cara de que é uma delícia. Aquele bolo que eu vi a foto. Então, daqui a pouco eu venho. Daqui a pouco você vem. Eu adorei. A gente conversa mais. Porque a gente tava conversando durante a semana e você falou. Meu, e aí? Quando que é? Eu adoro que os meus amigos façam isso. Isso. Porque a gente tem tantos amigos. Eu me convidei, na verdade. Vou falar que eu meio que me convidei. Não, você avisou que já tava na hora de vir. Isso. Entendeu a visão. Eu tive aqui na estreia, né? Exato. Isso. Só? Depois você voltou e veio mais uma vez. Não, na estreia só. Não, você veio mais uma vez. Sim. Nós vamos consultar os arquivos. Pode consultar, mas acho que não. É igual... Então, até daqui a pouco eu errapei. Vou deixar o Kleber fazer mais uma session. O Rogerinho falou a mesma coisa outro dia. Ele falou, então, a gente tava conversando com o assunto dele. Então, mas tenho que ir lá. Eu falei, ai, que bom. Então tá. Aí eu olhei lá. Tá na hora. Vamos voltar de novo. É assim. Demais a estrutura aqui. Tudo. A galera que tá aqui sempre. Sensacional. Vamos nos divertir. Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vem aqui também. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Tocar essa daqui. Foi tão difícil conseguir essa canção. Ó, dia 9 de abril. Tem nada a ver as canções novas, mas dia 9 de abril, você que gosta, estaremos lá no Mary Pop. Muito obrigado, Jarrão, pela festa Flash 80. Mas é na verdade que toca 70, 80, 90 e 2000. Então estaremos lá. Muito obrigado pelo convite. Tô adorando os vídeos que você tá fazendo com a minha caricatura. Muito obrigado. Obrigado. Combina aí. Tá tudo certo. Dia 9. Em maio. Prepare-se, Michelzinho. Em maio vai ter o meu aniversário no Monoclub. Ixi. Casa de Iaia. Ha, 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 ha Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí